Fala galera do mundo dos carrinhos, hoje vou mostrar pra vocês esse track set da Hot Wheels que vem 6 pistas em 1, mas só. Mostrei uma pista já lá no mundo dos toys e aqui eu vou mostrar 2 e depois vou mostrar também mais 2 no mundo dos carrinhos aposentados. Olha só que top, essa pista aqui só tem nos Estados Unidos, não achei aqui no Brasil. E olha só os carrinhos que vem, vem o carro X em azul, quem não lembrou o nosso carro X, é igualzinho, só que de outra cor. Ele é chamado de Clear Speeder e vem também esse carro aqui parecido antigo dourado, muito bonito, que é o Country Club Mesco. Muito bom, então vamos testar todos os carrinhos aqui em 2 pistas, espero que desde já você goste, já clique em vocês, se inscreva no canal e vamos para a pista número 1, let's go! E olha só que top que ela ficou, coloquei até os bonecos aqui pra torcer pelos carrinhos aqui, tem o Capitão América, tem o Capitão América ali. Espero que vocês realmente gostem, opa, aqui caiu aqui, tem o pilarzinho. Então é o seguinte, ela tem um Buster aqui, ela vai fazer bastante barulho, mas vou tentar falar com vocês mesmo assim, vamos ver o que vai acontecer, quantos carrinhos ao mesmo tempo eu vou conseguir colocar e não vai ser uma disputa por qual vai ser melhor, vamos realmente testar a pista. Então vamos ligar o Buster. Vamos começar agora com o carrinho que veio, o Country Club Mesco, vai lá, vamos lá, opa, foi que veio, 3 voltas, 4 voltas, ficou, muito bom, muito bom. Vamos agora com o carro X, X que veio nele, vamos lá, opa, beleza, 2, 3, e a pista balança bastante, 4, caiu de novo. Vamos colocar os dois ao mesmo tempo agora. Ó, vamos ver, opa, conseguiu colocar os dois ao mesmo tempo e já caiu um ali. E vamos lá, vamos colocando aqui, vai, vamos lá. Olha, olha o Aston Martin, Dark Gator, 3 ao mesmo tempo agora, hein. E aí, o Aston Martin ficou, estragou tudo. Olha lá, batido em todo lugar agora. Vamos lá, continuando com os outros carrinhos, asfalto e o Superficíntio. E ficou, raio negro, Lamborghini, ficou também o Lamborghini, Homem de Aço. Homem de Aço está indo bem. Boa, vamos lá, alta vontade. Capital Nery, 3, Superbarro, 4, olha o que top, bateu tudo, muito bom, muito bom. 3, Superbarro. F1 Racer. F1 Racer. Sarm Trooper. Ó, chapado 658. Ficou, chapado 658. Ficou tudo aqui. Vou tentar colocar os 3 de novo. Chapado ficou. Mais rápido do mundo. Ficou ali. Vamos lá, mais rápido do mundo, né. Ficou também. Vamos lá, aqui vamos aí, senhor. Homem-Aranha. 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 Vamos lá, Ultron. Viker. Fagani. Legato. Palito da carne Ó Muito bom, muito bom Poupou brancoala Dei qual ela tá ficando Missão Skyline Vamos agora de dinossauro amarelo Jaguar branco Superman Capitão Fásio E meu Deus The Flash F1 Waste The Master Roda Circus Tauro 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 foi muito bem, ó, ó, chapado 68 atrapalhou, vamos agora com o Stormtrooper, olha, boa, olha lá, eles conseguem, o legato, o legato parou ali, vamos lá, Forte Street, olha lá, Superman, olha isso, olha ali, bateu um monte, vamos agora com o Raio Negro, parou já, Homem Areia, parou também, vamos continuar com o Jaguar Branco, parou nem foi, carro rosa, vamos, boa, tá um X, top, Nissan, Tayo Musan, Capitão América, Tayo, mais rápido do mundo, Tayo Rosa, Ascolar, Asfalto Super Super Super, vamos lá, Pagani, Ultron, The Flash, A OX está indo muito bem, Vasma, Super Bart, Bart Beater, Down X, Jacaré Amarelo, Certo, vamos lá, desculastro, acustro, vamos lá, acustro, 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 Ahora getting, the Moscow, Solos de aço, alta vontade, roda street, ou digital street, paquitacae, muito, muito bom. Então é isso aí, acho que o carro que vai melhor é o que veio nele, esses dois aqui, vão finalizar com eles dois, né? E aí, alta vontade e o carro X, muito bom, bateu os dois aqui. Então é isso aí, espero que tenham gostado, clique em gostei e se inscreva no canal, muito top essa pista. Valeu!